Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, resolvi ligar a câmera direto da cozinha e vou compartilhar com vocês algumas coisinhas que eu vou fazer agora Uma delas é uma receitinha de um pão que eu tenho visto muito nas redes sociais, vou colocar a receita própria pra ver se é bom mesmo Gente, desculpa essa voz, eu tô meio resfriada e daí vai falhar algumas vezes, meio rouca, tá falando pelo larinho Vou aproveitar pra mostrar algumas pompinhas de cozinha também, aqui atrás separado, com essa cara aqui que meu braço já tá doendo Tô com a minha bacia aqui, vou botar os ingredientes aqui e a gente vai conferindo passo a passo junto Gente, esse vídeo é no estilo vlog mesmo, apliquei um pouquinho de maquiagenzinha pra dar um up, porque eu tô com a cara bem abatida de resfriada E esse pãozinho tem vários nomes pelo que eu vi na internet, chama pão de minuto, pão sem farinha de trigo, pão de leite ninho Vamos chamar de pãozinho express, leva um ovo, leite ninho e fermento, tem pó Então a gente vai adicionar primeiro um ovo, bater com foio, com garfo mesmo Eu coloquei uma colherzinha pequena de chá de essência de baunilha e misturei, pra não dar cheiro de ovo Em seguida, uma colher de chá de fermento em pó, bem pequenininha E agora a gente finaliza com as 5 colheres de leite em pó Mistura com uma colherzinha de pau, só mistura mesmo, ela vai ficar com essa textura meio esponjosa E aí eu vou fazendo tipo brigadeiro, gente, eu perdi a noção, fui fazendo pequenininho depois que eu me toquei, né? Aí eu fiz duas bolas maiores, entendeu? 5 pãezinhos Colocar aqui no forno, esperar 15 minutos nesse forninho pra ver como que fica E vou fazer um cafezinho enquanto isso, não tem combinação melhor, né? Particularmente gosto de café com leite, eu amo café com leite Mas nesse horário da tarde acaba pesando mais o estômago, então eu vou fazer um café puro Formar essa bagunça aqui, porque não tem como a gente fazer receita e não ficar tudo bagunçado Eu tenho uma certa agonia de deixar a louça suja, então eu já corro pra lavar Agora sim tá mais limpo E gente, a luva não é por frescura não, tá? Tem uma alergia nas mãos e daí pra ter contato com detergente só com a luva, porque senão não tem como As mãos estouram, coça, que é uma beleza e horrível E no assunto louça, compartilhar uma coisa com vocês que eu já compartilhei lá no arroba turcozinha Nesse Instagram eu compartilho algumas receitinhas, alguns achados de cozinha Esse porta talheres foi um super achado lá na Casa e Vídeo Foi 40 e pouco com essa corzinha da moda, né? Rose Gold E eu gostei bastante pelo fato dele ter essa bandejinha com furos E daí conforme a gente vai colocando talheres, a água desce, não fica acumulada Apesar do aproveitamento do valor pela corzinha da moda, eu achei que valeu A única coisa chata é que algumas partes, ela acaba aqui enferrujando Tem umas partes mais escuras, em contato com a água Talvez a tinta não pegou tão bem, não ficou resistente e aí vai manchando Gente, quase que queimou o pão Peraí, deixa eu tirar do fundo, meu Deus do céu Fiquei conversando e quase deixei queimar nossa receita Olha que lindo E não é que saiu um pãozinho, olha isso Nossa, o cheiro é muito bom A baunilha tira totalmente o cheirinho de ovo Olha, ele fica macio Olha Eu fiz meu cafezinho, que tá aqui Um pouquinho de manteiga, claro Vamos experimentar Bom Nossa Muito bom Primeira vez que eu fiz um pão e deu certo com poucos ingredientes Mas é tão bom quando a gente consome aquilo que a gente produz, né Uma satisfação Eu, pelo menos, fico muito feliz Nossa, eu fiz esse pão Aquela que se empolga, né Já abriu o pãozinho Vou botar um pouquinho de requeijão e fechar Vai virar um sanduíche A gente não emagrece sem vergonha Mas bom que esse aqui não tem farinha Nossa, muito mais gente Como uma pessoa que adora coisa de cozinha Comprei algumas coisinhas só Isso aqui não foi tudo num dia, tá Juntando algumas semanas E vou compartilhar com vocês Vou começar pelos pratos Que é algo que eu estou, assim, adorando Assim como um potinho colorido Enfim, a pessoa não pode ver nada de cozinha Encontrei esse prato esverdeado no presunique De cerâmica É um prato meio raso E ele tava R$13,90, se eu não me engano Quando eu vi, eu pensei mais na questão decorativa, né Porque a gente tira foto de comida Que é algo um pouquinho mais bonitinho E esse tom combinou com quase todo tipo de comida Desde coisa quente, fria, salgada, doce E eu fiquei apaixonada Como eu gostei E só o Alan tava utilizando Aí eu comprei outra Pra ficar um pra cada Ele também achou super bonito Então R$13,90 a cada pratinho desse aqui Só que eu não gostei só do prato, não Da segunda vez que eu retornei pra comprar outro prato Eu encontrei um potinho da mesma cor Também de cerâmica, ó Um potinho fundo E esse potinho aqui foi R$9,90 Achei o valor super em conta também Tá na média de valores de potes da Casa e Vídeo E daí que ele serve pra mesma coisa Coloca biscoito, pipoca Pra tirar foto Ainda no quesito prato Comprei esse branquinho aqui também Que eu adoro Que é Esse foi na Kamikado E se eu não me engano foi R$13,90 Nessa faixa de preço também Tava na liquidação Os pratinhos da loja Entre outras coisas pra cozinha Ele já não é um prato totalmente liso Ele tem esses detalhes aqui nas beiradas Super bonito também Bem atrativo É um prato de sobremesa É um pratinho raso também E foi mais um pratinho que me conquistou Nessa onda aí de cerâmicas Mais desenhadinhas Mais detalhadas Tá ganhando mesmo o mercado E já me enganou Comprei essas duas colheres aqui na Lider Lider tava uma semana dessas aí De liquidação de utensílios pra casa Essa colher, se eu não me engano Foi R$9,90 Aquelas colheres de silicone Só que são bem mais rígidas Ela parece uma colher de pau Forrada com borracha com silicone E preciso muito de colheres E comprei essa concha verde Que é do mesmo material Eu só tinha concha grandona Bem bruta Aí eu comprei essa daqui Que é menorzinha É melhor Pra você pegar molho E essa comprinha agora Foi bem recente Foi na Lider também Tô apaixonada por esses potes aqui De vidro São dois tamanhos diferentes Um é maiorzinho Outro menor Eu comprei esses dois aqui Pensando em colocar condimento O menorzinho tá custando R$7,90 É o mesmo material Daquelas tampinhas de garrafa de vinho Esse maior foi R$9,90 É a mesma coisa Ele só é o dobro de tamanho Daqueles menores E eu tava pensando em colocar sal Eu achei o valor bem ponto A Lider Magazine Sempre tem umas liquidações De utensílios pra cozinha Pro lar Eu sempre tô de olho nessas áreas Já vou preencher aqui Junto com vocês Pra ver Se vai caber Tomara que sim Gente, olha que lindo que ficou Aqui eu coloquei sal Encheu quase tudo Aqui eu coloquei Páprica picante Deixa eu mostrar pra vocês O pacotinho Acabei de desvaziar Aqui eu coloquei Cebola frita desidratada Desse pacotinho aqui Ficou lindo E algo me diz que eu vou querer comprar mais Desse menorzinho Porque eu tenho mais alguns condimentos Soltos Soltos não Dentro do pacote Olha esse Que lindo R$7,90 Achei que valeu Uma sugestão boa Seria um pote menor Uma versão menorzinha Porque tem alguns condimentos Que vem no pacote Bem pequenininho Eu finalizo esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado De passar esse tempo comigo Aqui na cozinha E me contem Se vocês já conhecem Esse pãozinho Se vocês já fizeram essa receita Deixa aqui seu comentário Compartilha com a gente E eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo de hoje Que é um vídeo meio Na real Um vlog na cozinha Direto na cozinha Um beijo Fique com Deus E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau